E vamos falar de promoções que eu sei que todo mundo gosta de promoção. Então, se você gosta de promoção e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de economizar de promoções do Boticário, né? Eu só uso da Jaboticário. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar das promoções do Boticário, que vai do ciclo 5 de 2024. Começa de 25 de março e vai até 14 de abril. Então, se você gostar de alguma dessas promoções, marca a data aí para não esquecer e corre para o Boticário, né? Nesse ciclo temos todos os kits do Dia das Mães, que eu já falei aqui no canal, só nos cards aqui para vocês verem. E vamos ter o quê na promoção? Na verdade, vamos ter bastante promoção, né? Geralmente, quando o Boticário coloca kit para o Dia das Mães, Natal, assim, não coloca promoção, não. Mas vamos lá. Lô de Lili Soleil de R$189,90 por R$154,90. Economia de R$35,18 de desconto. Boticário 214, verano em Firenze, tanto o masculino quanto o feminino. De R$204,90 por R$164,90. Economia de R$40,20 de desconto. Temos Florata Flash Supleme de R$189,90 por R$154,90. Economia de R$35,18 de desconto. Daí temos esse que está lindo, maravilhoso, né? Florata Wedbloss, que já estava no ciclo passado com 50% de desconto. Aqui ele vai estar de R$149,90 por R$134,90. Economia de R$15,00, 10% de desconto. Florata My Blue de R$149,90 por R$119,90. Economia de R$20,00 de desconto. Temos Coffee, Coffee tradicional, tá, gente? Masculino ou feminino aí. De R$194,90 por R$154,90. Economia de R$40,00, 20% de desconto. Temos Glamour, Gold Glam, Secret Black ou Fever de R$174,90 por R$144,90. Economia de R$30,00, 17% de desconto. Glamour Mirage de R$169,90 por R$138,90. Economia de R$31,00, 18% de desconto. E uma ressalva que eu vou fazer nesse vídeo aqui é que eu tinha falado que o Glamour Just Shine, ele voltou no ciclo passado, no ciclo 4 no caso, né? E podia ser um erro de digitação ou não. Porém, no ciclo 5 ele continua lá. Então, quer dizer que ele realmente voltou para o catálogo. Vamos lá. Água Fresca de 200 ml vai estar de R$184,90 por R$147,90. Economia de R$37,00, 20% de desconto. Temos o Tati de R$134,90 por R$107,90. Economia de R$27,00, 20% de desconto. Linda Felicidade de R$174,90 por R$128,90. Economia de R$46,00, 26% de desconto. É que tá bom, linda, né? Melhor desconto, eu acho que. Linha Capricho, tá, gente? Todos os caprichos de R$99,90 por R$79,90. Economia de R$20,00, 20% de desconto. E aquele Capricho Day e Night, né? De R$139,90 por R$111,90. Economia de R$28,00, 20% de desconto também. Egeu. Egeu, ó. Egeu tem quase o catálogo inteiro, né? É verdade. Choque, Egeu Bomb Black, Egeu Beach, Egeu Original, Egeu Cherry Blast e Egeu Heat. Qualquer um deles, de R$139,90 por R$119,90. Economia de R$20,00, 14% de desconto. Aroma e terapia. Temos aqui o Energia para o Dia, de R$109,90 por R$76,90. Economia de R$33,00. 30% de desconto. Eu fico pensando assim, será que alguém quer comprar? Espera aí. Eu já falo, já. Malbec Magnetic. Esse aqui, ó. É o ápice da vergonha do boticário. De R$224,90 por R$214,10. Economia de R$10,80. 5% de desconto. Então, me vergonha. É. Você vai comprar um Malbec que está caríssimo, caríssimo, caríssimo. R$224,00. Caríssimo. E vai ganhar R$10,00 de desconto. Aquele baita descontado para você deixar lá na loja do boticário mesmo, né? Mas, enfim, Malbec Gold de R$224,90 por R$199,90. Economia de R$25,00. 11% de desconto. Daí temos o Quasir Classic de R$154,90 por R$130,11. Economia de R$24,79. 16% de desconto. Achei muito estranho esse desconto do boticário. E, para acabar aqui, precisar de tradicional de R$289,90 por R$269,90. Economia de R$30,10 por cento de desconto. Agora, voltando que eu ia falar, né? Eu ia falar do aromaterapia, mas vou dar o exemplo aqui no Florata. O Florata, o Ed Blossom, né? As pessoas compraram com 50% de desconto. Tá bom, 50% de desconto é muito desconto. Porém, você acha que alguém vai querer comprar por 10% de desconto? Mesma coisa com a aromaterapia, né? A aromaterapia já vem com 50% de desconto. Já vem com 60% de desconto. Com 40%, 45%, eu acho, né? Será que alguém vai querer comprar com 30% de desconto, aromaterapia? Bom, enfim. E o Malbec aqui, então, com R$10,00 de desconto só? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, o Tchacinho Boy de Construvação. É Silvio Santos, The Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau!